Bom dia pessoal, estou aqui no CIT, hoje é dia 20, as máquinas com circuitos alternativos parece que estão rodando, desde ontem elas estão aqui, não estão muito aquecidas, nós estamos aqui fazendo testes com a placa controladora do Inspire, a gente pode ver a válvula pipe funcionando aqui, e a gente pode escutar a válvula solenoide comutando, e finalmente nós temos a bateria acoplada, se eu desligar o ventilador da tomada, vocês vão ver que o ventilador continua funcionando, porque está lamentado pela bateria. Obrigado por assistir.